Os cursos acontecem na Casa de Encontros Dom Antônio Maria Múltiolo, na cidade de Maria, e são apresentados pelo Coordenador Nacional da Pastoral Familiar e Criador da Metodologia, André Parreira. A formação visa orientar para o novo método na diocese. A nova metodologia irá substituir os atuais cursos de noivos na diocese. A formação será realizada em etapas, primeiro com o clero, depois com os agentes de pastoral e, na sequência, direto nas regiões pastorais da diocese. André explica que o método a ser adotado a partir de agora na diocese de Barretos busca promover maior acolhimento, tanto para quem ministra os encontros, quanto para os noivos. É um material de acolhimento onde o casal da pastoral familiar ou o casal que acompanha os noivos podem seguir um material, um roteiro, um livro e acolher em sua casa aqueles que se preparam para o matrimônio e, a partir daí, partilhando, discutindo e preparando para o casamento pouco a pouco. E tem como missão orientar e contribuir para a vida dos casais. Ajuda e muito ao esclarecimento daquelas pessoas que vão ter o sacramento, ter uma realidade do que é o sacramento matrimonial. O bispo de Barretos explica que o objetivo da diocese é promover uma formação continuada desde o batismo, com maior reflexão nos cursos de preparação para o matrimônio. Oferecer aos casais elementos para que eles possam discernir a sua vocação e ajudá-los a assumir com alegria o sacramento do matrimônio. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.